Alô amigo do youtube! Estão aqui no lugar para tirar um garlinquinho aqui, é um lugar muito profício para ter um youtube. Estão aqui tentando catar umas pedrinhas, é muito profício para ter um diamante ou ouro. Nós ainda somos amadores, só estamos tentando tirar. Se um dia achar, conto para vocês. Mas o lugar é bonito. Estou a pista para ter ouro também. O que é que tem? O que é que tem? Show é! Olha! O que é que tem? Alarme falta! Rapaz, é um lugar que... Para quem conhece ouro diamante, mas nós somos amadores, estamos tentando aqui. Pedra tem de monte. É isso aí minha gente, tem outro vídeo se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí